Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Josi Doroteio e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um provador virtual. Então fiquem por aí pra não perder nada, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui e você não vai perder nada. Bora conferir? O provador virtual de hoje vai ser da C&A, que já tem um tempinho que eu não trago aqui no canal, então atendendo a pedidos de algumas seguidoras que me mandaram mensagem lá pelo Instagram. Então resolvi voltar e selecionei peças de roupas e acessórios pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar. E pra começar eu já vou mostrar pra vocês esse macacão jeans perfeito que quando eu vi eu pensei, eu tenho que mostrar pra elas. Porque é uma peça super versátil, a gente consegue usar o ano inteiro sem medo de errar. Vem nesse jeans mais claro que é muito lindo, sai um pouquinho do tradicional, né, que normalmente a gente vê o jeans mais escuro. E esse aqui é no mais claro, então achei bem prático. Ele é ótimo porque ele vem com esse detalhe de zíper na frente que já dá aquela valorizada, tem esse detalhe de elástico na cintura que a gente ama. Vem com os bolsos na lateral que eu achei perfeito. Ele fica ótimo pra ser usado em dias de passeios. Dá pra combiná-lo com tênis, com slip-on ou até com arrasteira e você vai ficar muito estilosa. Essa peça é uma jardineira em sarja, nessa cor branca, que é muito fácil da gente usar no nosso dia a dia. Sem falar, né, gente, que é uma peça casual, jovial e ainda deixa a gente super estilosa. Ela fica ótima pra ser usada com uma t-shirt, com uma regata ou até mesmo, se você quiser deixar essa proposta mais interessante ainda, coloca com uma blusinha de mangas bufantes que vai ficar muito lindo. Nos pés tanto dá pra usar com tênis, com slip-on ou com coturno. E se você quiser sair um pouco do tradicional ainda mais, combina com o escarpão. Dá aquela dobradinha na barra que você vai ver como a sua produção vai ficar lindíssima. Vamos falar de vestido agora, meninas, porque ninguém é de ferro e eu sei que toda mulher gosta dessa peça que é muito versátil. Esse primeiro modelo, ele tem essas manguinhas bufantes que tá super em alta, nessa cor pink, que pra quem não sabe, tá muito na moda. Você vê bastante por aí, tanto em vestido, saia, blusa, até mesmo calça, shortinho. Então, não poderia deixar de trazer aqui pra vocês. Esse modelo, ele é mais curto, vem com esse detalhe de elástico aqui, que já marca a cintura e já deixa a gente bem feminina. Ele é ótimo pra gente usar também em dias de passeio, por ser aquela peça super confortável. Principalmente pra gente usar naqueles dias que tá sol igual hoje, pra ir no shopping, pra sair com as amigas e você já vai ficar muito bonita. Esse outro modelo também vem com essas manguinhas bufantes, tem esse decote em V. É nessa modelagem transpassada, vem com essa amarração na cintura que já dá aquela valorizada. Ele é mais curto e sem falar, né gente, que vem nessa cor perfeita, que é o vermelho. Quem me acompanha por aqui também, lá pelo Instagram, sabe que eu uso bastante esse tipo de peça, porque valoriza o tom de pele, a cor do cabelo. E pra você tirar fotos, então, menina do céu, nem te conto que fica maravilhoso. Nos pés dá pra você compor, tanto com aquele saltão ou até mesmo com a rasteira. Dá pra usar durante o dia ou durante a noite e você vai ficar muito bonita. Antes de mostrar pra vocês a próxima peça que eu selecionei, já curtam esse vídeo e se inscrevam no canal agora no começo pra não esquecer. Eu selecionei essa saia jeans, que vem com esse detalhe de recortes, tem bolso na frente e também atrás, é nesse azul maravilhoso, super versátil. Vem com esse detalhe de desfiado na barra, que eu amo. Ela fica ótima tanto pra ser usada com uma t-shirt, com uma regata ou uma blusinha mangas bufantes, ou até mesmo você pegar uma camisa e colocar com ela também vai ficar perfeito, você vai ficar muito linda. Continuando, falando de jeans por aqui, eu não poderia deixar de trazer esse short muito bonito, que vem com esse elástico na cintura, nesse azul perfeito. Ele é mais curto, é nessa modelagem mais larguinha, mais soltinha, que deixa a gente mais confortável, mais bonita. E ele fica perfeito, tanto pra ser usado com regatas ou t-shirts, pra gente usar em dias de passeios. Nos pés você consegue usar com uma sapatilha ou com uma rasteira e você vai ficar super confortável. A blusa não poderia faltar por aqui, não é mesmo meninas? Então eu selecionei essa daqui, que vem nesse tecido lese, que tá super em alta e ela já vem há algumas temporadas e continua, viu? Agora no verão, fortíssimo. Então vale a pena investir numa dessa. Ela tem esse modelo ciganinha, que já deixa essa região do nosso corpo à mostra, então vai dar aquela valorizada, deixa a gente sexy na medida. Eu optei por essa cor vermelha, porém no site tem outras opções de cores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de todas as peças que eu estou mostrando, pra vocês poderem ir lá, ver mais detalhes, ver opções de tamanhos, que isso já ajuda e já facilita pra vocês. Esse modelo fica ótimo pra ser usado com uma saia, com um shortinho, com uma calça. É uma peça muito versátil da gente ter no nosso guarda-roupa. Já falei das roupas e agora eu vou mostrar os acessórios que eu trouxe aqui pra vocês. E o primeiro é essa rasteira, que vem com esse detalhe de cordas, vem com um nó em cima do pé. Ela é nessa cor azul, que eu acho que fica perfeita pra ser usada com jeans, que pode ser uma calça, um shortinho ou um vestido. Sem falar, né gente, que esse tipo de calçado é puro conforto, pra ser usado naqueles dias de verão, no calor, pra gente caminhar bastante, sem se cansar e ainda vai ficar muito bonita. Essa outra rasteira já é nessa cor rosé, que é muito prático e é bem coringa da gente ter, porque combina com tudo que a gente tem com o nosso guarda-roupa, por ser essa cor mais neutra, mais básica. Essa daqui vem com esse detalhe de nó, tem essa aplicação como se fosse uma bolinha prateada, que já deixou a peça mais rica, mais chique. Ela fica linda tanto pra gente usar com um vestidinho longo ou curto, ou com um shortinho, ou até mesmo com aquela sainha jeans que eu falei lá no começo do vídeo, você vai ficar lindíssima e super confortável. Dá pra usar pra ir no parque, pra caminhar na orla da praia e você vai ficar muito bonita. Esse calçado é bem polêmico, porque tem aquelas que odeiam e tem as que amam. Já deixa a sua opinião aqui embaixo, que eu vou amar saber. Eu, pelo menos, gosto bastante e uso muito. Quem me acompanha lá pelo Instagram sabe, porque eu já montei vários looks com esse calçado, que é a mule. Essa daqui vem com esse detalhe de croco na peça, vem com esse bico fino, que já deixa a gente mais elegante, mais bonita. Ela fica ótima pra ser usada com uma sainha jeans, que pode ser aquela que eu mostrei lá no começo do vídeo, ou uma que você tem aí na sua casa, não tem problema. Dá pra usar com um shortinho ou com uma calça jeans, dando aquela dobradinha na barra, deixando mostrar um pouco mais de pele. E sem falar, né, gente, que já deixa a gente super estilosa. Se vocês acompanham algum Instagram de algumas blogueiras por aí, vocês podem observar que elas usam muito, porque deixa a proposta mais interessante. Então, vale a pena investir numa dessa. Eu já falei muito de calçado baixo, de rasteirinha, então eu selecionei também, pra aquelas que gostam de ficar mais alta, essa bota no salto médio, mais grosso, que traz conforto. Tem esse bico arredondado, é com esse cano curto, ela fica linda pra gente usar com uma calça jeans, skinny, que é aquela proposta mais justinha, ou com uma leg, ou então você consegue usar com um vestido longo, ou um midi, e você vai ficar super estilosa. E sem falar, né, gente, que é nessa cor preta que é super versátil. A gente consegue usar com tudo que tem no guarda-roupa. E pra finalizar, eu trouxe essa bolsa perfeita, que é uma coisa que a gente não fica sem. Toda mulher tem e ama. Essa daqui é nesse tamanho médio, vem com esse zíper na frente. É pra ser usada no ombro, porque ela tem essa alça mais curta. Ela é ótima, que tanto dá pra usar pra trabalhar ou pra sair. E eu vi também que no site tem outras opções de cores. Porém, eu quis trazer no preto, porque eu sei que a maioria das mulheres gostam. Por ser uma peça mais versátil e bem coringa da gente usar no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado das peças que eu selecionei. Fiz com muito carinho. Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Porque o intuito desse vídeo é trazer um conteúdo agradável. Que possa agregar informação de moda para ser usado no dia a dia de vocês. Então, por isso, já curtam. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. Ativem o sininho de notificações. E compartilhem. Vamos ajudar esse canal a crescer. E me sigam lá pelo Instagram. Eu deixo o link aqui na descrição. É bem facinho. É só clicar. Você já vai direto. E a gente também pode conversar por lá. Beijos e até o próximo vídeo.